Muito boa tarde, rapaziadinha. Hoje eu vou fazer a coisa mais proibida aqui na fazenda Blackstone, mano. Eu vou montar um roxinho agora. Tipo, depois do almoço, mano. Os meninos acabam de almoçar, tá ligado? Esse aqui é o momento certinho que todo mundo tá disperso. Você vai fumar argila? Ah, não. Eu vou. Hoje é dia não. Hoje é dia não. Mano, a Dani, ela fez uma regra, rapaziada. Que tem dia sim e dia não pro roxinho. E hoje é o dia não, mano. E ela fez até um calendário pra isso. Se liga. Mandato da Dani Nóbrega. Dia do narguile. Mano, ontem foi o dia sim e hoje é o dia não, tá ligado? Então, hoje não pode, mano, montar narguile em hipótese alguma. Nem de tarde, nem de noite, nem de madrugada. Só, só pode montar narguile se ela não descobrir. Ou se a gente ia pagar aquele não e escrever sim. Hein? Se a gente colocar um sim aqui, aí dá, né? Aí a gente coloca o verificadinho, bonitinho. É. Mano, seguinte, acabei de montar um roxinho deles, deles, deles. Sabe o que dá pra narguile fazer? O quê? Inverter lá todo dia. Tipo assim, sim. Não. Hoje seria um dia não, né? Vamos ver, vamos ver. A narra inverte, coloca o dia sim. Vamos fazer? Cadê? Cadê? Vamos fazer, vamos fazer. Ó, então hoje vai ser o dia sim. Tem que apagar a luz. Ah, você não vai contar? Não, pelo favor dela. Nossa, tipo. O dia sim. Aí coloca. Não, e aí coloca esse dia não. Não, o dia que já foi já. Não, esse pode ser sim. Esse dia que já foi. Esse vai ser ou não, porque já passou, então. É, então, já passou. Esse é ou não? Não. Isso. Aí coloca esse, ela que colocou, senão você vai... Isso. Dia não e dia sim. Vou trocar esse aqui pra dia não, senão ela vai desconfiar. Isso, coloca esse dia não. Agora a fileira ali ela não vai nem ligar. Isso, ó. Coloca o dia não. Aí se ela ver, a gente vai falar que hoje é o dia sim. É. É, hoje é o dia sim, então. Andri, tamo junto. Eu gosto da sua torta. Não, eu gosto da sua torta. Eu gosto da sua torta. Mano, vamos nessa então, que hoje agora acaba de ser o dia sim. Vamos descer lá embaixo que eu quero dar uma pescadinha. Parando de almoço, mano. Qual é o cardãozinho aí, Zeca? Carro, bora. Então bora lá, rapaziada, que aqui na fazenda Blackstone, hoje é o dia sim do narguilho, Zeca. Ah, mano, isso aqui é muito bom demais, Zeca. Ai, ai. Mano, isso aqui vai ser maravilhoso. Tem que ficar esperto. A ver onde que tá a senhora Rei do Gado. A senhora Daniela. Ó, os meninos tá tudo ali embaixo pescando. Eu tô com eles, mano. Mano, o lago tá enchendo aqui, ó. E os caras já tá colocando uns peixinhos aqui. E a gente consegue ver os peixinhos daqui de cima. Muito, 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 muito bom. Ô, pregui. Ô, alguém viu a Dani? Sério? Por quê? O que que foi? O que aconteceu? Vai, tô com você. Jogou a samuleta no rio. Jogou a samuleta no rio. O que foi você, Léo? Jogou um monjão. O quê? Ô, Bruno, vem cá ver. Vem cá ver. Olha lá, Bruno. Bruno, vem ver uma coisa. Olha o que eu gravei. Tava gravando história, velho. Tava gravando história. Olha isso aqui. Achei você. Olha a voz dos gravos. Tá vendo? Tá pescando. Cala a boca, ô, irmão. Não deixa do Bruno na área. Criado, mentira. Cara, bate com a muleta nele. Bate com a muleta nele, gado. Bate com a muleta nele, gado. Bate com a muleta nele, gado. Sua bandida desgramada. Eu sei que... Caiu, caiu, caiu. Você deixou mais longe, sua... Vai, vem no joelhinho. Não, não, não. Eu batei você. Ele veio a partida empurrando. Ah, mas quem jogou foi ele. Eu só tava... Mano, eu só queria aqui, ó. Eu queria só montar a narguinha. Hoje é dia, não. Hoje é dia sim, eu mudei. Hoje é dia sim agora. Rapaz. Aí, ó, peguei, Otávio. Eu peguei. Eu, eu peguei. Eu peguei. Ô, Bruno, de verdade mesmo. O cara tá maltratando você, velho. Eu vou fumar com vocês. Não, você não vai fumar. Você não fumar, eu vou lá com o chão ladrão. Chama, eu quero que você chama. Eu não quero que você chama, não. O cara que você fica quieto é tudo no seu lugar. Morreu, senhor, mano. Ó, de verdade mesmo. Vocês podem ficar quietos. Na hora que a dano estiver vindo aí, vocês avisam. Morreu, achou? É isso, mano. Mano, tá tudo certo, Thiago. Você tá comigo? Morreu ou não morreu? Hoje é o dia sim, ó. Depois fala que ela fala que... Que ontem ia dar um bagulho pra mim. Fumei na guilhanta à noite. É? Mas ontem era o dia sim. Hoje que era o dia não. Eu acendo. Hoje é o dia não. Não, não, não. Hoje é o dia não. Aí sabe o que eu fiz? Ela liberou ontem, então. Eu era legal com o rio do gado. Ela é chata. Eu não quero fazer nada. Não quero narguir, não quero nada. Eu era legal. Eu quero que vocês sejam. Que devem ter festa do dia, mano. Ó, de verdade. Sabe o que eu quero? Um dia sim, um dia não é bom. Ó, ontem era o dia sim. Aí na planilha, lá na... Eu vi que ela fez uma planilha agora. Você viu? Então, ali ela colocou o dia não. Só que aí o coronado, mano. O coronado que fez isso. Ele foi lá e apagou o dia não. Ele colocou o dia sim. Aí ontem que era o dia sim, ele colocou o dia não. Então ontem foi o dia não, hoje é o dia sim. Amanhã é sim. E amanhã é desburlar o sistema. Olha o guia ouvindo, olha o guia ouvindo, ó. Olha o que é esperto, né? Ele é caseiro. Eu não ligo não, não quero nem saber. É, ele é caseiro. Eu tô ligado. Se ele fizer isso, eu acordo ele com um travesseiro, não tá bom? Um travesseiro assim, ó. Ó, boda, deixa eu pescar. Não, eu quero fumar. Mas você tá bem no meu papo. Nossa, eu sei. Olha aí, que essa tosse aí não vai fumar, não. Essa tosse por causa dessa birosca antes de narguilha. Então não fuma? Ou se nós já eu quero? Não, você vai passar doença pra nós. Quem vai passar doença? Você tava assim, você já piora até. Não, ô, nego, nego, divertindo. Oxe! O que é, cara? Se ele fumar, ele vai passar doença pra nós. Quem vai passar doença? Vai, mano. Vai passar doença? Grip, mano. Você não pode fumar de 24 horas. Não, você vai ser você, então. Daí é impeleza, impeleza. Mano, eu vou fazer o melhor seguinte, ó. Segura esse aqui. Você vai acender esse aqui, ó. Ó, seu otário. Seu otário. Cara, esse aqui você vai acender. Esse aqui você vai ficar de pico fechado. Mano, eu não vi nada, não sei quem nada. Eita, ó. Seu malezão. Mano, você sabia alguma coisa? Você viu alguma coisa? Nada, né? Aí, ó. Pronto. Um pra mim, um pra você. E o Thiago não joga o dedo. Vai na sua boca. Essa é pra nós, né? Não, é. Você tá acendendo ainda. Tá acendendo. É isso, galerinha. Vamos ficar aqui embaixo. Mano, ó a Dani. Ela não vai ensinar o que aconteceu isso. Vai até que vai, pai. Ó a Dani que vai contar a galinha. Ó, não é pra isso, gente. Ele fica aqui pertinho. Agora fica com um pouco de ciúme que ele tem um só pra ele. Ó, gente. É meio do Brunesse. Ó, sabe o que é o que? Tipo assim, o que eu quero fazer? A gente fica com um pouquinho, dá uma pescadinha, passou o almoço, guarda o jardim. É. E fez que não... Nem viu. Ela nem vai ver. Você planteia ainda, tem mais 40 minutos. É, de almoço, tá pronto. É o tempo roxo. Você vai chegar aqui mandando aí fazer um monte de coisa, de novo. Ó, Léo, comprei a isca, meu parceiro. Mano, o Coronel me comprou essa minhoca de... Chiclete. Chiclete, viado. É uma minhoca de mentira. Você vai enganar o peixe, então. Eu peguei cinco, já acredita? Ah, mentira. Muito rápido, juro pra você. Você liga. Mentira, cala pra aqui. Ô, Zé, isso aqui é o melhor... Eu tô pegando com massinha de comer de verdade e ele tava pegando com chiclete de... Olha lá, no Coronel. Daqui, daqui. Não é assim, bota. Como que bota? Ah, é, bico. Segura aqui. Olha aqui. Você tem que acompanhar o... O anzol. Como que põe? É assim? Olha lá, por isso que a vida ensina, né? Até eles aprenderem que aquilo não é uma boia. Ô, caceta. Chiclete é foda. Ah, achei que ele... Mas comer assim? É assim? Claro. Sim, é só pro vivo. Tá, então eles vão saber que é de morta a brincadeira? Ai, não. Só puxando. Ah, meu querido. Eu tenho que esperar aí que eu não tinha morrido. Foi? Ah, foi. Já corta. É meio que artificial. Não, viado. Não corta, não. É, tem que arrancar pra ficar um pedacinho. É assim? Ah, fez uma vez. Por isso que eu não pesquei, porque você não me ensinou essa parte. Vai, vamos lá. Vamos ver se o boto cinhou a minhoca no rabo ali e já era. Vamos ver se o boto coitou certo e vamos ver se essa minhoca artificial do Coronado funciona mesmo. Coronado, de verdade mesmo. Sim. Ah, isso que é pra pegar peixe fake, tipo, a arte especial também, entendeu? Ô, Coronado, esse bagulho ele não vai pegar, viado. O peixe não é burro. Não tá nem beliscando. Ele vai morder, ele vai falar que puta. Ele não vai pegar um pedacinho, ele vai ficar mastigando. Viado, o peixe não sabe. É que o peixe ele sente o cheiro. O peixe ele vê, tá ligado? Ele vê, ele não come. Ele vê, peixe que peguei em cinco seguidos. O peixe ele não morde e fala, hum, gostou do que come mais? Viado, ó. Eu tenho mais a minha aqui. Ó, pra você ter uma ideia. Eu peguei uma pedra, escrevi ração e joguei aqui. Juro, juro. E sabe o que que vem, não é isso que é? Uma pedra escrito peixe. Ele colocou lá? É. Ele colocou até morta. Daqui a pouco ele joga uma pedra de lá e fala assim, você acha que eu sou bobo, é? Gostei. Eu também gostei dessa. Ah, faz outra. Vixe, eu usei tudo especial. Não sou especial. Não é uma por dia só. Acabou de rodar? Não, eu tenho meu vídeo pra gravar ainda, eu quero especial no meu. Tá bom. Olha aí, ó. Olha lá, viado. O peixe doente. Olha o peixe. É a sua minhoca, ele comeu a minhoquinha, viado. Mentira que ele comeu a minhoca. Nossa, o peixe tá doente, mano. É uma carpa. É uma carpa, viado. É uma tilápia. Mano. É uma boca dela. É tilápia doente, Zé. Viado, olha o tamanho da boca dela. Boca de funil. É uma carpa, ela tá doente, viado. Mas aí, nós matamos ou nós devolvamos? Deixa eu. Mata fora, dá pra garça, lá. Cadê a garça? Ali, a garça, a garça. Dá pra garça, dá pra garça. Dá pra garça. Dá pra garça. Chama a garça. Chama ela aqui, vem, vem. Vem, cachorro. Mas joga aqui perto, que daí ela... E aí, ó. Não joga muito longe, não. Ah, não, joga aqui. Aí, aí, aí mesmo. Joga ali, ó. Que ela vai lá. Ela não vai vir aqui. Ela vem. Ela vem, mano. Ó, vou tirar ela aqui na grama. Nossa, ela vai comer esse peixe? Não, ela vai levar lá embaixo, ó. Ela dá um... Mentira. Ela fura ele, vai matar ele, depois ela pega e sai voando. Cê liga. Ó, ela vai furar ele pra ver. Ah! Cê liga. Opa, errou. Aí, pegou. Vai escapar. Ó, o furo, bem largou. Sumiu. Que massa. O mundo animal é incrível mesmo, né? O peixe deve estar... Bora, tu viajada. Ela indo embora com o peixe, viado. Foi embora, viado. Foi longe. Ela era, não. Sumiu. Viada, a garça jogou o peixe no rio lá embaixo. Ela salvou. Ela salvou ele, viado. Juro que ela jogou. Ela fez igual o Nemo, né? Colocou ele na boca e levou lá pra lá. Ela tá criando isso. Não sei o meu bolso, viado. Não sei pra ver esse peixinho. No meu bolso. Não sei pra ver nada. Perdi. Não derrubou. Já eu? Ah, ainda não. Ainda eu. É porque, ó, tem que ficar esperto. É, tem que ficar esperto. Ah, o legal é, né? Fez uma reunião aqui. Por isso que não é que ele é legal. Eu não entendi, viado. Vocês estão... Onde pode? Tá escrito lá. Ah, tá escrito? Se tiver escrito. É, hoje pode. Não, não pergunta. Para não, Zé. Vou lá perguntar pra vocês, então. Ela vai vir aqui e vai brecar todo mundo aí, né? Então eu vou lá perguntar. Viado, posso lá, Jens? Não. Faz não. Tá de boa. Viado, esse bagulho aqui não pega a porra. Nem vi beliscar? Nem vi beliscar. Agora trocar as munição. O coronel fala que tem as paradas exáticas. Cadê o coronado? Viado, isso aqui é borracha. É borracha, viado. É, o coronado falou que tem. Ah, ele tá achando que os peixes são burros, então. Ah, ô, coronado. Peixe é tudo estudado, filho. Ele sabe nadar, você não. E esse é peixe de rio, o quê? Mano, de verdade, mesmo. O coronado. Olha aqui, eu digo. Olha a minhoca do coronado. Nem cheiro tem, viado. Olha a minhoca do coronado. Gente, viado. Mas os peixes bem. Viado, bagulho é cilindro. Vai, coronado. Netmacha aí, você que domina. Ah, é mais difícil cortar essa pele. Cortei na... No dente? Cortei no alicate. No dente. Como que esse aqui, ele não come tudo isso aqui? Ah, não. Não, não. É um peixe em boto, não. Peixe em boto, cadê ele? Cadê aquele alicate? Cortei na zoa. Cadê o alicate? Ó, quem tá zoando. Os caras, eu. Os caras, eu. Os caras, eu. Ligeiro. Parecendo o Julim. Aí, viado. É o Julim 2, isso aqui. Você sabia que existe faca também? Não é pra eu curar a faca e achar a faca. A gente já comeu, né? Pegou ele. Ó, Léo, vamos dar uma foto. Nossa, Léo, Léo, olha aqui. Presta atenção. Tá com a inventada em 2 mil. Sério, Léo, se você jogar o peixe, passar 10... Ó, se você jogar a vara ali, passar 30 segundos, você pegar um peixe, eu pago mil reais nesse peixe. O quê? Posso pegar? Vai, ó, 30 segundos. 30 segundos? Conta aí. Vou cronometrar. O quê? Calma aí, então. Vamos lá. Peixão. Então, eu te ajudo? Eu tenho um segredo pra pegar ele. Qual? É segredo, caralho. Deixa eu te contar lá, vai. Deixa eu te contar lá, vai, segredo. Vamos lá, por favor. Vai, 3, 2, 1 e... Valendo. 30 segundos. Se você pegar um peixão aí, pelo menos uns 200 gramas. Não, 200 gramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Aqui não tem peixe. Os peixe tá com frio. 10. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vou dar um bônus, precisa de 10 segundos, Léo. Vai, então. Eu economizei mil reais, peraí. Essa é a lógica. A pescaria hoje não tá com nada, Thiago. Olha que jeito que tá, Thiago. Tá gostosinho. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vou pegar agora. Prepara, hein. Vou pegar. Viado, é agora. É que um peixinho não consegue afundar essa boiona. Também é boia de pescar tubarão. Não consegue pegar um peixe. Aranha, meu Deus. Mentira, na hora que ele falha, ele erra. Tira de mim, desgramado. Aranha simples. Até te dar um beijinho, quase. Não, não, você vai entrar e vir. Quer me beijar? Só pescando ainda. Ah, não consigo pegar? Não, você consegue, eu consigo. Comeu? Não, tô aqui. Ai, desgramado. Ficando brabo. Vou pegar, agora vou pegar. Puxa, puxa. Peguei, peguei. Peguei mil reais, Thiago. Vou apagar. Tem minutos? Ele arrancou a boca do peixe. Peguei. Ô, louco, pai. Olha o tamanho desse peixe. Vou dar pra garça. Cadê a garça? Garça. Vai lá, lá. Que que é isso? Eu? Não, pode ser você. Ele vai dar com anzol e tudo. Ê, do Zé. Você vai pegar a boca do peixe? Eu já levei uma furada aqui hoje. O peixe já furou a mão do coxa. Já. Pegou os peixes também. Por isso que ela não pega o tilápia. O tilápia só machuca, mano. Vai, deixa jogar. Deixa jogar. Pega por cima. Pra dar pressão. Aí. Bora, boa cara. Garça! Vem, Garça, vem. Olha o peixe aqui, ó. Peixinho. Essa garça tá folgada. Ela não tá nem pescando mais. Jogar de perto. Acho que ela não veio tão na mão. Sério? Ah, ela pescando. Ela vai jogar sozinha. Ah, eu vou te dar um grandão aqui, Zé. Viada, ela é rápida, hein. Será que ela vai comer e vai querer seguir? Derrubou, já. Derrubou. Aqui, ó. Vai jogar ela lá. Vai virar. Foi. Agora ela vem. Ela vem igual estilingue, é rápido. Pegou, pegou, pegou o grandão, pegou o grandão. Nossa senhora. Nossa senhora. Viada, travou o bagulho na boca e lenta. Viado. O mundo animal é incrível, mano. Ai, rapaziada. Mano, abioca. Aleluia. Comeu. Ah, não, comeu não. Era no meio da gogó. Era no meio do gogó. E foi embora. Chama! Peguei um peixe, vai pro peixe que eu não consigo pegar peixe. Não consigo pegar peixe. Alimenta na garça. Bem que eu também. Deixa eu pegar de novo. Bora então, galerinha. Deixa eu dar uma chadinha. Vamos pegar um peixinho. Ah, mano, isso aqui tá maravilhoso. Mano, é. Pô, no meu mandato, quando eu for rei do gado, é isso que eu quero. Marguile e pesca. Marguile, pescaria. Eu tô ajudando o coronado no vídeo dele, né? Tá ligado, né? Ele tá pescando aqui, ó. Não vamos dar um prazer aqui. Eu ligo pra ele. É? Tô aqui? Como que você vai ligar pra mim? Muito bom, mano. Vamos ver se eu consigo pegar mais um peixinho. Acho que ela lua aí. Fumou, louco. Tava mó bom. Fumou com um trecho, ó. Tô honrando nada aí, bicho. Peixe tirou, acabou. Tá bom. Pegar, vou pegar. Pegar, velho. Quero ver você pegar um peixe. Rolou fácil, pô. Acabou. Vai dar ruim demais, mano. Por quê? Vai dar muito ruim. Bruno cabotou vocês. Vocês tão fumando, vocês tão fumando mesmo, mano. A dele tá... Pessoal, tô perto. Tá louco, viado. Não, não. Deixa eu tirar de... Vou te perto de vocês. A dele tá vindo, viado. É sério. Mas hoje é dia sim, viu? Onde é? Onde é? Nossa, tô horrível, viado, viu? O Thiago toimou, deixa eu fazer esse cara não. Ah, dá os últimos puxar agora. Deixa eu dar um puxa então, mano. A dele tá vindo? A dele tá vindo? A dele tá vindo muito. A dele não tá vindo? A dele não tá vindo? A dele não tá vindo? Não pode fumar narguile! Não pode! Nossa, que pera! Eu tô ajudando o coronado? A dele, peguei... Eu tava lá, ó. Deixa eu ver se a narguile mesmo. Sim, tá lá no pontinho. Tá escrito sim. Não, hoje é o dia não. Tá escrito sim! É narguile, Dani. Isso aqui é muito narguile. Peraí, o coronado tá nessa? Não, eu tô pescando só. Eu peguei da mão dele. Eu só tava pescando. Coronado, o narguile tá do seu lado. E te acho... Olha o Renato aqui, ó. Ó, olha bem. Eu vou falar uma coisa, olha aqui. Olha aí, filma ali. Nossa! Viagem! Você acha que eu não vi pelas câmeras? Então eu vou dedar, ó. Eu, Renato, Coronado, Teco... Eu, Dani! James, eu! Só que você tá bom. Eu também, você era guineiro mesmo. Realmente. É duas e meia da tarde. Não, mas é... Já é... Tá gravando o vídeo do coronado. Tá cedo. Ué, que vídeo? Ué, do pesco. É, nós tá pescando peixe com minhoca. É sério. Eu não vou bater boca. Eu não vou bater boca. É punição. É punição. Hoje é o dia sim. Hoje é dia não. Hoje é o dia sim, Zé. Hoje é o dia não. Hoje é o dia sim, Zé. Hoje é o dia não. Hoje é o dia sim. Hoje é o dia sim. Hoje é o dia não. Hoje é o dia sim. Hoje é o dia não. Hoje é o dia sim. 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 Mas eu acho isso um absurdo da sua parte também, tá, Dani? O que foi? Eu acho um absurdo também da sua parte. De não ter punição nisso aqui Tem que ter Tem que ter Léo, eu te dei um quarto Não, Dani, hoje é o dia sim Eu não sei se você tá gravando Mesmo que fosse dia sim, é depois das seis Ah, não sabia então Não, não se cai de sonso não Não, não sabia? Dá vontade de tirar você do quarto Vai dar muito ruim? Eu já tenho as tarefas pra vocês Eu vi lá o calendário que você fez Hoje é dia sim, aí Eu não sei o que você tava fazendo Tipo, você tava treinando o bilhete Só que eles no meu quarto, troca eu com eles Não, Dani, eu tava trabalhando pra você O Renato tá merecendo muito mais que vocês Acho que não, ela vai fumar com mais Olha lá, olha lá, tem esse pedicinho Olha aqui Não, sim Não, peraí, quem mudou? Aí, dia sim Não, peraí Como que nós iam mudar? Não, não tem como apagar A Dani tá errada Ontem não, hoje sim Não, amanhã não Não, não Aê Peraí, ó, peraí Não, e aí, Dani? Por que tem dois não aqui? Ué, não sei Não, vocês é pouco Você errou quatro não Ontem foi o nosso primeiro dia E eu liberei o narguilho pra vocês Não, acho que não Hoje era dia não Não, como assim? Hoje Tá assim, ó Não, sim Você falou que teve um dia não Sim Não, não Não Era um dia sim, um dia não Um dia sim, um dia não Ah, então tá errada Então desculpa Não, não Não, agora vamos começar Não, me desculpa Hoje é não Ué, então tá Amanhã vai continuar não E eu ia dar o décimo dia Se vocês fossem uma boa equipe E agora A partir de agora vai ser Não, no último dia também não vai se formar o narguilho Você só vai poder formar o narguilho aqui em dois dias Não E agora Nossa Nossa, só tem três dias Fizeram o papo de gravar o narguilho? Fizeram o papo de gravar o narguilho? Fizeram o papo de gravar o narguilho? Ah, então me dá o canal de vocês Seguinte, vem Thiago Primeira posição é aqui, vem Será que não vai ter que fazer agora, hein? Acho que não vai, né? Mas tá bom, hein, nossa Ela chegou Ela ficou bugada lá Ela não vai mexer aqui Como tem dois não? Se você é considerado não, é cobrado o meu Ah, galera, tem que eu pinto isso aqui, faço massa Você tem vinte e quatro horas A gente quer dar um mil cento do narguilho? Se não, se você não fizer vinte e quatro horas Você tá expulso da próxima rolê Sendo que não Sendo que não, que o seu tá vindo O seu tá vindo Oi, Tex, eu não sei também aqui Falei que você não voltar Falei que você não voltar Você falou que era assim, viado Você alterou o painel A Dani escreveu errado, eu acho Eu tenho, eu filmei, eu tenho todo filmado Eu não tenho rumo pra vocês provar que Sim, é vinte e quatro horas Se eu fosse você, eu ia começar agora Sabia que o Renan tava lá com mãe O Renan não tava O Renan acabou de sair Eu tenho câmeras em tudo Já tinha uma câmera do nosso lado, viado Você se quer, tá? Não tem problema Léo, vem que rir Eu vou ajudar o Thiago Não, você vai rir bem gostoso agora Vem ver o seu O que você vai fazer Trouxa, trouxa Vem, Leonardo, vem Ah, você vai pegar a parede, ó Trouxa, trouxa Aí eu vou Eu rir não, Léo Você é uma bela de uma criança, né? Você gosta de brincar? Não Você não gosta Você não gosta? Então, amor Eu tô louco Vem, anda logo, vem Ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo esse parquinho? Isso, tudo isso aqui? Você tem vinte e quatro horas pra ir Ó, a pérola gosta de rosa Ó Não tem pintado Tá pintado já Vamos lá partir Primeira vez Não pode pintar de outra cor Aquele negocinho ali tinha que pintar Ah, não Ah, não Ele tirou Tava lá Tava... Não, não estava assim Mesmo que tivesse assim Era depois das seis Vamos trocar com o Thiago? Primeiramente Ah, eu tô feliz com o meu cabelo bonito Ah, Dani, isso aqui é maior trampo Ó, das mesmas cores Eu quero azul, amarelo e vermelho Você tem que lixar isso aqui Isso aqui você tem que comprar um spray próprio Verde e azul Você ainda levou um boi Que isso aqui você não precisa pintar Você vai precisar pintar um corrimão Você vai precisar pintar isso aqui Ó, que tá tudo desgraçado Ah, mas aí, né? E isso aqui, ó Você tem vinte e quatro horas Se eu fosse você Eu ia no centro da cidade agora Senão você também tá expulso Não, isso não pinta Isso aqui você vai pintar E de azul Mano, e tem que ser sintético Viado, é horrível trabalhar com esmalte sintético Ó, e eu não quero sujeira não Eu quero que você passe adesivo em tudo Com bastante capricho, tá? E assim, vinte e quatro horas Se não, tá expulso Ei, eu acho que também Se ele comprar um sprayzinho e lixar Esses parafusos que tá aqui, ó Mano, eu tô com você também Não, já vai fazer Fizer amigo? Pode ajudar Não, eu já tenho o serviço Eu também Então, é assim, você quer fumar narguile? Mano, pode fumar Eu tenho mais de mil coisas pra vocês fazerem Mas então assim, pra melhorar a nossa punição Ninguém nem gosta do parque aqui Eu vou fazer um excelente trabalho Deixa eu falar Se a gente fizer um trampo Se você chegar assim e falar Uau Deixa eu fumar de boa De noite só Isso Sem compromisso Ó, deu seis horas, te ajudamos em tudo Pô, vocês estão errados E vocês querem brindar? Não, não, não Vamos fazer Tipo, nós fez errado Tamo errados Não, ele fez O quadro também Tem mais alguém envolvido? O coronado Eu acho que você tem que descobrir quem fez o não lá Olha lá o coronado fumando Você tá Alô Fazendo bolinha Alô Coronado Fazendo bolinha Olha aqui Anda, sobe Eu já vi nas câmeras Olha lá Coronado Sobe Vai fazer uma bolinha de boa É esse, ó Me ajude Me dê uma punição pros dois O coronado Ele me ajuda Você quer que ele te ajude? Você acha que tem bastante coisa? É, mas eu gravo vídeo pro meu canal Tudo bem Oi Vem, seguinte Pera, pera, deixa eu falar uma coisa Não tem Eu tava te ajudando ali Tava começando a desmontar o narguile Pra você Eu vi, você assim, ó Acolhendo bem na boca Fazendo bolinha Era um pod Era um pod O Léo me ajudou na sua punição É, você vai ajudar ele a pintar E o vídeo ainda é dele Foi combinado Vai fazer o narguile então? Exatamente Então você vai fazer o vídeo do vídeo Então assim Vocês tem 24 horas Combinado? Eu... Eu não dei ideia Não Ó Então um apertão de mão aí pra você Boa sorte Lembrando que Nossa, Dante Olha que você ebrou minha mão Ué Gente, a perda mão tem que ser forte Caramba É 24 horas Se não já sabe Nome fora da lista E eu vou lá arrumar o quadro E lembrando... Tem algum dia assim que você vai sair assim e vai ficar um tempo fora? Não Eu vou estar aqui sábado e domingo, todo dia Toda hora, toda noite Não é que eu tô com você Então tá bom Então hoje a noite é dia sim Hoje é dia não E amanhã também não Então escrito dia sim você falou que podia só de noite Não É Não que não, ok? Eu vou falar pra ficar bem claro pra vocês Boa sorte aí Me dá uma resposta, tá? Obrigadão Tá vendo a merda que você fez, hein? O bagulho, viado Eu achei que ontem era não Aí eu fumei escondido e fui filmar ela dormindo ainda Quando foi, Deco? Ontem era sim Ontem era sim E hoje que eu sabia que eu fumei Aí eu fudei Caramba Eu acho que cada um agora Eu acho que o Renato que falou O Renato falou É E o Renato não deu nada? O Renato? Ele não fez nada ali Ele quebrou uma TV Que ele mesmo me deu Só que ele disse que vai me dar um cavalo Então assim Se ele me der o cavalo Tá tudo pronto Ah não, e ele vai ter que trocar o chuveiro Do caço do caseiro lá embaixo É Ela tá ruim em vida Mano, olha que questão Eu tô fazendo melhorias pra vocês mesmas É nem uns porquinhos E quando você tiver filho? Ah, vai demorar se parar aqui Vai ter que pintar de novo É isso, mano Boa sorte 24 horinha, tá? Se eu fosse você, ó A partir de amanhã, né? Porque hoje a cidade tá fechada Não tá normalmente 24 horas Não, eu pinto essa porque se ela pintar Ela libera pra nós Bem bonitinho 12h40 Até as coisas fecharem é 6 horas Tem três horas pra ir no centro Tchau também Tchau Vamos trabalhar Vamos trabalhar porque eu...